Aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo, Pai do Senhor e Igreja, a Igreja está feliz, tem que dizer que está, porque Deus está no controle, né? Santo Deus, Eterno Pai, abençoamos em nome de Jesus todos os dizimistas e ofertantes da Tua obra, pedindo Deus que o Senhor atenda, Pai, os pedidos das orações dos Teus filhos e filhas, concedendo o Senhor que deseja o coração, realizando os sonhos e os projetos, e abençoando Deus, com portas abertas, todos que desejam abençoar a Tua obra, e que tem votos e propósitos com a pão da vida e com a casa do Pai, abençoa-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Obrigado, irmã da Tinha, amados, nós vamos fazer uma leitura na palavra, em 1ª Reis, capítulo 17, uma palavra conhecida, conhecida. Eu quero falar hoje sobre os obstáculos na vida de quem tem chamado de Deus. Mas também vai, fala dos obstáculos, mas fala da providência de Deus, da proteção do Senhor na vida de quem tem chamado. 1ª Reis, capítulo 17, versículo de número 8, é a palavra que nós vamos ler agora, essa palavra do Senhor, conhecida, a história da viúva de Sarepta. A palavra do Senhor vai dizer assim, então veio a ele, a ele a quem? A Elias. A palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidon, e habita-lhe. Ele mandou o quê? Habitar. Morar, habitar, fica lá. E habita-lhe, eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, traz-me, peço-te numa vasilha um pouco de água que beba. Indo ela buscá-la, ele a chamou e disse, traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, se não somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa boticha. E vez aqui, apanhei dois cavacos, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse, não temas, vai e faz conforme a tua palavra, porém faze isso primeiro para mim, um bolo pequeno, e trazei-me para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor de Israel, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da boticha não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva à terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da boticha o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Glória a Deus! Aqui nós vemos aqui, irmãos, de onde Elias estava vindo para Iassarepa, do Querite. O que era Querite? O único riacho que Deus deixou jorrando água em Israel. Quando Elias disse, pela minha palavra não cairá chuva nem orvalha em Israel, Deus cessou, cerrou os céus. A Bíblia chega a dizer no livro do profeta Ageu, que Deus tornou o céu de bronze e a terra de ferro, que as endureceu. Deus fez isso em Israel naqueles dias, e foram três anos e meio de seca. O profeta Elias estava bem, ele estava a mais do que Erite, não estava trabalhando porque Deus estava sustentando, estava recebendo pão, carne e água fresca. Tinha água para banhar, para beber, estava tranquilo. Os corvos vinham trazer a alimentação dele, e ele cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, estava numa boa. Agora, lá fora, o povo de Israel sofria muito por causa da desobediência de Acabe, motivado por ouvir a sua mulher Jezabel. E agora Deus faz o Querite secar. O profeta fica sem água. E Deus diz, vai a Sarepta, que eu ordenei ali, uma viúva para que te dê de comer. Eu tenho a impressão, irmãos, que Elias foi para ali achando que aquela viúva era uma viúva rica. Porque imagine aí, uma viúva, eu ordenei a ela para que te dê de comer. Agora, quando Elias chega em Sarepta, a visão que ele teve, foi uma visão de uma completa devastação. Terra seca, uma mulher catando uns caba aqui no chão, provavelmente magra, raquítica, e ele chega pedindo a ela. Aquele homem foi enviado ali, irmãos, para abençoar a vida daquela mulher. Deus tirou o profeta do conforto do Querite, levou ele até Sarepta, para ele ser benção na vida dela. Deus levou a benção até ela. Mas por que ela recebeu a benção? Porque ela obedeceu a Deus. A benção chegou na porta dela, o profeta chegou, era a benção, ele era ali o mensageiro de Deus, ele era ali a pessoa que estava vindo trazer a benção para ela, a salvação para ela e o filho dela. Quando ele falou para ela, que queria um pouco de água, que queria comer, ela disse, eu só tenho um pouquinho, ou seja, não vai dar. É para mim, meu filho, só vai para dar. É a última refeição nossa, a última refeição, só tem esse pouco de farinha, e um restinho de azeite. Nós vamos comer e vamos morrer. E ele disse uma coisa que, as pessoas que não têm fé diriam para ele, você não tem vergonha na cara não? Porque ele disse, faz primeiro para mim. Mas ele foi sincero, ele disse um bolo pequeno. Ele estava dizendo, quero só um pouquinho, mas um pequeno para mim. E ela foi fazer. Aí onde está a benção dela, ela foi fazer o que tinha recebido de Deus. O ato dela fazer, vem ser justificado por Jesus, lá no Novo Testamento, quando Jesus disse, se você der um copo de água, que seja um desses pequeninos, não perderá o seu galardão. Galardão é recompensa de Deus. Galardão é uma recompensa grande. Por isso que a palavra é galardão. É uma palavra que diz, é uma benção grande de Deus. Aquela mulher na hora, ouviu aquele profeta, e eu tenho a impressão, que ela pensou o seguinte, eu vou morrer mesmo? Esse homem tem Deus, porque ela sentiu a presença de Deus, porque quando o crente chega perto de alguém, a pessoa sente a presença do Senhor mesmo. E ela foi lá e fez o bolo, entregou a ele. Só que quando ela volta para a casa dela, para fazer agora o que tinha sobrado, e o resto para ela e o filho, foi o que aconteceu. Quando ela destampa a panela, olha a farinha, esborrotando lá. A panela estava cheia, a boticha estava cheia. Hoje eu quero falar sobre obediência, porque nesta campanha do Monte Gerezim, esta campanha está condicionada a obediência. Deus disse, se você obedecer o que eu mando, você receberá benção. E se desobedecer, maldição. Quando Deus criou o homem, colocou ele no Éden, e a sua esposa, Deus tinha dado o homem, só uma coisa, não coma do fruto proibido. As pessoas que não conhecem a Bíblia, pensam, mas por que Deus proibiu esse fruto? É porque aquele fruto, era o fruto do conhecimento do bem e do mal. Deus não queria que hoje, nós tivéssemos esse conhecimento do bem e do mal. Deus criou o homem, para viver na inocência, para ser feliz. Deus nos criou para o paraíso, e não para o mundo que jaz no maligno. Mas a desobediência, abriu os olhos do homem. Abriu os olhos da mulher. E por que Deus os expulsou? Porque lá estava a árvore da vida, que se eles comessem dela, não morreriam. Seriam eternos. Então Deus teve que tirar eles de lá. Para quê? Para que o homem morresse. Para que o homem temesse. E hoje, a gente sabe que Deus trabalha mais na morte, do que na própria vida. Tem gente que quando está cheio de vida, é uma soberba só. É um orgulho só. Deus bota uma doencinha, quando o médico chega e diz, o negócio aqui é grave, é um câncer. O cabajá já se derreta, corre para os pés de Jesus, já vai se humilhar, já vai mudar de vida, já vai clamar, porque sabe que só ele cura, porque é uma doença incurável. Então uma das formas de Deus trabalhar, é abatendo. E Deus abateu Elias naquele momento. Querido secou. Imagina aí o profeta, bebendo a água, tranquilo, bem acomodado. Agora Deus diz assim, sai daqui, porque vai para a sareta. E Elias obedece. Vai fazer a vontade de Deus. E é isso que nós crentes temos que fazer. Quando o povo de Deus chegou no Monte Gerizim, a visão que eles tinham daquele monte era algo. Imagine você cansado de caminhar, já vinha batalhando, derrotou Jericó, derrotou Ai, derrotou não sei quantos reis. Era só batalha, batalha, era muita luta. Israel estava retomando as terras que lhe foram tomadas, quando Jacó se ausentou e foi para o Egito. Então havia muito cansaço ali. E quando eles chegam naquele monte, naquela altura, Deus diz, agora sobe lá em cima. Senhor, é sério isso? É sério. Sobe lá. E escolhe um homem de cada tribo para levar uma pedra. Grande. E aí você imagina Josué olhando, dizendo, você, eu, tenho certeza que é eu. Vou ter que subir nesse monte com uma pedra, essa daí, olha. Essa pedra pesa aí uns 20 quilos, é com essa aí mesmo. Vamos levar. Você pega aquela, você pega aquela. E escolhe entre aquelas pessoas para carregar essas pedras e subir aquela altura. Para quê? Para erguer lá em cima um altar. Então as lutas que nós enfrentamos, nessa passagem bíblica, representa essa pedra que você leva para erguer um altar. Por que um altar? Porque esse altar você vai glorificar a Deus e o altar vai ser você contar seu testemunho. Erguer altar é contar testemunho. É dizer o que Deus fez na sua vida. Por que que Deus disse assim? Coloca as pedras lá. E todas as vezes que perguntarem por que essas pedras estão aqui, vocês vão dizer porque neste dia Deus proferiu as bênçãos sobre a tribo de Israel. Sobre todas as tribo de Israel. O Jordão, Deus fez do mesmo jeito. Passe o Jordão, ergue um altar do outro lado e quando vossos filhos perguntarem o que significa essas pedras, vocês vão dizer significa que neste dia que esse altar foi erguido, foi o dia em que Deus abriu o Jordão para nós passarmos. Crente sem testemunho é um crente que não ergue o altar. O crente deve contar seu testemunho. Jesus Cristo, ele cobrou porque nove leprosos não voltaram para agradecer. Somente um e ele disse cadê os outros nove? Por que será que Deus quer que eu e você tenhamos um coração grato? É para que outras pessoas compreendam o que ele faz. Porque se eu não agradecer ninguém vai fazer. Se eu receber o meu milagre e ficar para mim só eu sei. Mas se eu contar a igreja inteira vai saber, vai ser edificada e vai ter fé. Lá longe alguém vai estar ouvindo e vai dizer Deus fez na vida dela na vida dele vai fazer na minha também. Eu também sou filho. Ele vai fazer na minha vida também. E foi por isso que a história de Sarepta está registrada na Bíblia Sagrada como a mulher que foi salva porque obedeceu a Deus fazendo aquilo que o profeta tinha mandado. Da mesma maneira a viúva do azeite do capítulo 4 de 2ª reis que foi atrás de Eliseu. O que foi que ela fez? Ela fez o que Eliseu mandou. E às vezes fazer o que Deus manda parece meio estrúxulo meio esquisito meio sem nexo. Como é que você vai numa casa pedir um conselho a um profeta chega lá e diz que seu marido morreu que deixou dívidas e agora o credor quer levar seus filhos para se vir de escravo e ele disse peça vasilhas vazias peraí vasilha vazia é que pega a sua budista tem pouco azeite depois despeja nas vasilhas imagina aí o ato de fé aquela mulher chega em casa fechar a porta e fazer isso e botar os filhos dela vai meu filho vai trazendo as vasilhas porque Deus vai encher tudinho agora vai trazendo traga e era só despejando e era só a bíblia disse que era deixando de lado as vasilhas vinha vinha até a hora que ela perguntou e o filho disse não tem mais vasilhas vazias todas estão cheias era o milagre de Deus na vida daquela mulher é o milagre de Deus nas nossas vidas quando nós contamos o testemunho é uma prova que vai ficando de lado coroada de vitória a cada testemunho que você vai contando Deus vai tendo vontade de fazer mais abençoar mais para que você continue edificando vidas e louvando o nome dele porque nós fomos criados para o seu louvor na contramão do mundo está as palavras do crente vitorioso porque o mundo prega derrota irmãos o mundo você diz assim vou fazer uma viagem de avião isso é doido um avião cai e mata todo mundo é você diz estou sentindo uma dor na boca do estômago cuidado pode ser um câncer o mundo só tem derrota mas o crente ele vai na contramão do mundo porque o crente sai com a sua história de vitória contando edificando vidas e provando que Deus é Deus e ele faz ele faz na nossa vida nós somos sal da terra e luz do mundo e sal da terra é para temperar e luz do mundo é para iluminar este mundo velho que está em trevas o crente vai ver isso você talvez não tenha percebido ainda mas você ficou mais bonito que se tornou crente você era feio viu ei minha irmã você era feinha agora hoje você está bonita você era feio mas hoje você está bonito sabe por que? porque o brilho do Espírito Santo está em você antigamente você falava com a pessoa a pessoa não dava nem moral mas hoje quando você fala ela pode até não gostar de você mas ela vai arrupiar porque o Espírito Santo está na tua voz ela vai sentir que Deus é na tua vida tem crente que está tão cheio de unção que quando ele passa perto o cara já se arrupia todinho só depende de você querer essa unção e pedir a Deus derrama da tua unção do teu Santo Espírito sobre a minha vida você pode observar presta atenção de hoje em diante para você ver se não é verdade tem dia que você chega num canto irmãos e você fala assim bom dia paz você vê o povo fazendo assim baixando os cabelos porque arrupiou tudo presença de Deus na sua vida as digitais do Espírito Santo está em todo nosso corpo porque nós temos a marca da salvação do Senhor Jesus Cristo e o sangue de Jesus está derramado sobre as nossas vidas então eu fico muito triste quando eu vejo um crente derrotado pastor você não fica triste não eu fico claro são muitos problemas são muitas coisas para resolver mas quando eu fico triste eu me lembro de uma coisa se o problema é dinheiro eu digo meu Deus é o dono da prata e do ouro ele manda eu não fico pensando que vem de banco não eu fico pensando que vem de Deus Deus é que vai mandar se vem de banco se vem de banco vai e vem Deus manda quando eu estou doente eu digo meu Deus é o Deus da cura quando eu me sinto só eu digo Deus diz eu não te abandonarei ainda que teu pai tua mãe te abandonem eu não te abandonarei então eu não vou me abandonar em Deus vou sentir que ele está comigo a cada hora o perigo está perto eu sei que está mas tem uma palavra salmo 91 salmo do deserto salmo de Moisés salmo 91 o Senhor diz aos meus anjos darei ordem a teu respeito para que te guardem em todos os lugares por onde eu andar por onde você andar então onde você for Deus está com você você sabe o que é que o diabo quer? o diabo quer você chorando de tristeza e Deus está dizendo o choro dura uma noite mas a alegria vem o amanhecer Deus tem sempre uma palavra de esperança para os crentes o diabo quer você triste achando que você não vai pagar as contas achando que a sua família vai de mal a pior quer você pensando em deixar tudo mas a palavra do Senhor é sobe no monte vai para Sarepta que lá tem bênção para você Deus está dizendo assim depois da luta meu irmão tem bênção para você entra na luta Deus nunca mandou ninguém fugir Deus manda enfrentar as lutas marchando uma coisa que o crente tem que colocar no seu coração e na sua vida são as palavras de Davi no Vale de Elá no Vale do Carvalho quando Davi olhou para aquele gigante e disse tu vens a mim com espada e lança mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos o Deus vivo de Israel e o gigante caiu por terra diga para você eu tenho um Deus que é poderoso ele é meu pai ele cuida de mim eu vou vencer surgiu um obstáculo maior é porque vem bênção maior é porque a vitória vai ser maior quanto maior foi o obstáculo maior será a bênção do Senhor na sua vida para o seu milagre para a sua vitória virar notícia irmão tem que ser coisa grande e Deus faz é grande é todo mundo olhando e dizendo ah para o filho daquela irmã olha estava um trabalho miserável mas agora é um homem de Deus olha o marido daquela irmã rapaz a companhia dele era uma garrafa de 51 mas ele agora só anda com a Bíblia debaixo do braço são as bênçãos de Deus olha aquela irmã todo mundo dizendo que quer morrer rapaz tem uns que dizem assim ela estava até me preparando para ir para o enterro dela mas olha ela andando sadiazinha aí curadinha parecendo uma menina o nosso Deus é o Deus da cura é o Deus da bênção é o Deus do Monte Jerezim mas também é o Deus do Monte Ebal o Monte Ebal é o monte da maldição o monte da desobediência você sabe o monte você sabe o monte que você está subindo suba no monte da obediência vale a pena você subir no monte da obediência e de uma coisa nós temos certeza se essa palavra a Bíblia Sagrada que é a boca de Deus aberta falando aos homens se ela não fosse a palavra de Deus ela já seria a melhor coisa do mundo tem algum livro melhor que a Bíblia? se ela não fosse a palavra de Deus já seria um livro para ser lido por todo mundo é por isso que ela é o livro mais lido do mundo primeiro porque é a palavra de Deus e porque é o melhor código de conduta do mundo por desobedecer a palavra existem pessoas pagando um preço muito alto mas por obedecer existem pessoas que mesmo as vezes gemendo e chorando glorificam a Deus e vão em busca da vitória e recebem vitória porque Deus é fiel não tem crente nenhum escute aqui você que as vezes está desiludido eu estou dizendo não tem crente nenhum que não seja ouvido por Deus não tem oração nenhuma que Deus não escute a única oração que Deus não escuta é a oração que você não faz mas se você pensar no seu coração na sua mente Deus a recebe porque ele é onisciente onde presente ele está em toda parte tem todo o poder para resolver esse é o nosso Deus muitas vezes nós estamos tão calados não encontramos forças nem para orar aí a palavra de Deus é tão bela tão bonita que diz que o Espírito Santo se exprime com gemidos inexprimíveis levando a nossa oração até Deus agora imagina aí o mensageiro o Espírito Santo indo até Deus se o trono de Deus está aberto para nós imagina para ele ele chegando lá e dizendo Senhor tem misericórdia olha lá irmã fulana olha a situação que ela está passando determina a vitória dela Senhor abençoa a vida dela essa palavra é uma palavra para vocês saírem daqui hoje animados você sabe o que é o pocinho de Jacó né o pocinho de Jacó é para se chamar o pit stop de Jesus você para aqui se abastece e vai em frente isso aqui é uma refeição do céu para você caminhar o resto do dia aí amanhã amanhã você vem de novo abastece de novo vai embora crente vive assim de fé em fé de glória em glória tem gente que diz que crente é igual a maré a hora está cheia a hora está vazia é verdade tem hora que a gente está tristinho desanimado agora tem uma vantagem crente que ama a Deus abaixa uma palavra do Senhor Deus fala uma palavra ele se enche de energia parece que nunca foi cansado na vida porque a palavra de Deus é tutano puro é forte supre realmente as necessidades do crente é por isso que nós temos vivido da palavra tomar posse do que está escrito se você tomar posse do que Deus deixou escrito aqui você vai viver o que está escrito aqui porque você e eu nós somos o que a Bíblia diz que nós somos a Bíblia não fala que nós somos derrotados não a Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus a Bíblia diz que nós nascemos para vencer tem luta? tem mas a vitória é garantida para aqueles que caminham com o Senhor Jesus amém meus amados vocês vão lutar muito ainda eu não estou aqui para dizer que vocês não vão enfrentar nada não vocês e eu meu irmão vem muita barreira por aí tem muito monte para a gente subir tem muito obstáculo para a gente saltar agora tem uma coisa ó se eu olhar aqui vou ver a mão de Deus segurando a minha e na sua eu vou saltar os montes vou mas Deus está aqui ó Ele está aqui para dizer estou com você e não abro Deus está aqui para dizer quem caminha com você sou eu não temas que eu te ajudo eu sou o Senhor teu Deus quem foi que já ouviu falar nos três tempos do crente tem três tempos na vida do crente eu já falei isso muitas vezes mas tem gente nova aqui deixa eu falar de novo os três tempos do crente três tempos o primeiro tempo o primeiro tempo é quando o crente está forte aparece um obstáculo ele diz para deixar comigo mesmo Deus está comigo vou lá vai lá e vem essa batalha chegou o segundo obstáculo ele já está assim com as perninhas meia bamba aí Deus chega vai lá é sério eu tenho que ir mesmo eu estou tão cansado aí Deus diz me dê a mão pode deixar que eu vou com você bora 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 e você vai e vença a batalha esse é o segundo agora o terceiro tempo você está tão cansado que está prostrado está sentado está deitado a luta vem você fala agora não dá não agora eu não consigo nem ficar de pé aí Deus diz assim então fica aí parado e vede porque nesta batalha não tereis que pelejar eu pelejarei por vós ou seja em qualquer situação Deus está na batalha Deus está na luta se você estiver cansado ele vai dizer para você o que ele disse para Josafá fica aí parado e vede o livramento que eu te darei porque nesta peleja não tereis que pelejar eu pelejarei por vós foi isso que Deus disse a Josafá e diz a todos nós amém que hora já é quem já recebeu essa palavra aí vamos ficar de pé para a gente orar saia daqui entutanado cheio de tutando meu irmão saia triste não receba a palavra e guarde no seu coração e vou dizer mais hoje é terça-feira né hoje eu vou dizer para vocês na autoridade do nome de Jesus tem gente aqui que está esperando resposta tem gente aqui que está esperando causa na justiça tem gente aqui que está orando mas já está ficando cabisbaixo levante a cabeça que até o fim da semana tem novidade segunda-feira vai ter testemunho aqui para a glória de Jesus Cristo vai ter novidade na sua vida e se você receber e não contar Deus não dá mais não levanta a mão assim para a pastora tirar uma foto para a gente postar aleluia eu vou orar profetizando Pai Santo Deus amado Pai querido como pregoeiro da tua palavra apacentador do teu rebanho eu profetizo agora Deus que os teus filhos e filhas que vieram até aqui que estão em casa nos assistindo Senhor receberão o que eu acabei de dizer Deus porque a tua palavra diz que tu honras o que sai da boca dos teus profetas eu profetizo Senhor que vai ter solução vai ter novidade Senhor eu profetizo que teus filhos e filhas alcançarão as bênçãos que os pedidos que o Senhor tem feito Senhor que tem feito diante de ti o Senhor vai atender Pai para que nós tenhamos na próxima semana muitos testemunhos para contar e glorificar o teu santo nome é o que eu peço no nome de Jesus Cristo a igreja diz amém pegue na mão de quem está do seu lado vamos dar o nosso grito de guerra quem estiver sozinho levanta a mão só viu irmã o grito é assim somos mais que vencedores nós somos mais que vencedores nós vamos continuar vencendo pelo sangue de Jesus que a graça de Deus o amor de Jesus Cristo o poder de Jeová e as maravilhas do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas hoje e sempre todos que recebem dizem novamente amém palmas para Jesus o rei da glória amanhã de novo por Silvio e Jacó em nome de Jesus eu quero convidar vocês quem puder assistir o fonte dos que clamam daqui a pouco na rádio TV Pão da Vida com a pastora Jossa Net a missionária Adriana Carina depois da pastora Ângela com Jesus é lindo Deus abençoe irmãos em nome de Jesus amém